Obras de ampliação do aeroporto. Sim, a cidade de Londrina está passando em diversos pontos por obras para trazer melhorias para os nossos munícipes. Porém, o mato alto, poeira e os bichos invadindo casas e estragos sendo provocados pelas enxurradas estão atrapalhando a vida de quem mora por ali. O aterro do pátio da Mãe de Obras está quase no fim. Segundo o engenheiro Anderson Barros, que não está autorizado a dar entrevista, na semana que vem começa a pavimentação do pátio e isso vai diminuir o sofrimento da população. Carlos Camargo foi até o local nos trazer mais informações sobre este assunto. Nós viemos aqui para o bairro aeroporto atender a solicitação de moradores que estão vivendo realmente um inferno astral nesse local. A CCR está fazendo a obra de ampliação do aeroporto, mas está largando tudo sujo aqui para vocês. Pois é, e você veio fazer a matéria e imediatamente já estão fazendo, como você pode ver, a limpeza. Deu nem tempo de ir embora? Não deu tempo. Antes a gente fazia essas solicitações aí, demorava aí três, quatro dias, né? Hoje e agora a tua presença aqui foi bacana, que já estão fazendo isso aí na hora. Mas isso também não tira as reclamações? Não, porque esse barro que está aqui vai descer tudo para o vale ali embaixo, que é a área de nascente, né? Rapaz, o cara joga água de lá de cima. Vai, vai. Olha lá. Tentam tomar cuidado até a gente tomar um adulto. Não, e a nossa solicitação é que isso fosse feito todos os dias. E eles só fazem quando chove ou quando o barro que desce aqui fica visível aqui, né? Infelizmente não é toda hora que eles falam. Não, 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 não. Bom, hoje pelo menos vocês ganharam presente. É, graças a Deus, eles já estão tirando um pouco da poeira aí agora. Porque antes era o barro, agora eles vão tirar, vai minimizar a poeira. Vocês estão com medo, inclusive, de escorpiões, de aranhas e outras coisas mais? Pois é, nós temos vídeos aí de cobra que já invadiu residências, aranha, escorpiões, que por causa do mato alto, que a gente tem pedido também, já não é de hoje, né? Mas tem a promessa de limpar, vamos ver se realmente vão estar fazendo a capina aí do mato e da parte de dentro. E do passeio também, como você pode ver ali, o pessoal da CCR fala que o passeio é de responsabilidade do município. Porém, eu imagino que você tem a sua casa, o passeio é de sua responsabilidade. Então a gente quer entender. Eles teriam que fazer a calçada. É, ué, é o normal. Mas é outra solicitação que a gente vai estar fazendo para a CMTU também. Pelo menos uma limpada eles estão dando aqui. Nós gravamos entrevistas com os moradores, inclusive com o seu Nelson. E amanhã, com certeza, mais detalhes, mais informações sobre as tantas reclamações que eles estão fazendo. Não é só poeira, não é só essa lavadinha que tem que dar aqui não, viu, Gabi? Tem muito mais coisa que tem que rolar nesse local. O detalhe bacana, interessante, é que por onde o caminhão vai passando, vai ficando sujeira. Eles vão ter que lavar o rabo também, ó. Porque a parte de trás está ficando suja. Não está adiantando muito para os moradores. Eles vão limpando na frente e sujando atrás. Pois é, tinha que ter lavado o pneu do caminhão primeiro. Mas é, é o que a gente tem vivido aí desde agosto do ano passado. E aí E aí Obrigado.